Fala meus lindos, tudo bom com vocês? Aqui é o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo E tivemos algumas informações aí reveladas pelo Hiroki Totoki, o presidente da Sony Falando sobre vendas do Pro, tá? Então dá pra gente ter mais ou menos uma noção de que o Pro vendeu relativamente bem Vendas do Pro, a gente vai falar um pouquinho sobre jogos como serviço da Sony lançando, né? E o Concorde também entra um pouquinho nesse balai da conversa Então antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no seu likezão, se inscrever no canal e vambora Bem, primeiro começando com o Pro, o Hiroki Totoki falou numa entrevista sobre as vendas do Pro Comparando com o Playstation 4 Pro lá em 2016, tá? E ele falou o seguinte aqui, ele falou assim, ó Usuários hardcore são alvos desse hardware, né? Falando do Pro Em termos de preço, muitas pessoas fizeram comentários diferentes sobre isso Mas não acho que o preço do Pro tenha tido impacto negativo É um produto de ponta voltado para os clientes principais Então não estávamos de olho em um grande plano de venda para começar Embora, né? Eles devem lucrar no console aqui porque não faz muito sentido igual base O foco aqui é ter algumas prêmios, então realmente eles lucram no console Tem a impressão de que o produto está tendo um desempenho um pouco mais forte Do que as pré-vendas do Playstation 5 Pro durante o mesmo período Então não acho que esteja afetando negativamente as vendas dos produtos Ou seja, a gente tem que entender aqui que o jogo Que o console, ele vendeu um pouco mais que o Playstation 4 Pro no mesmo período, né? Então, né? Eu acredito que tenha tido alguma métrica parecida com a do Pro E sobre a quantos venderam, se vendeu mais que o Pro anterior É porque vendeu a princípio relativamente bem, né? Dá para entender que foi umas vendas ok Eu acredito que se a polêmica do preço fosse menor Talvez ainda teria um pouco mais de venda Mas vale lembrar que mesmo ele vendendo um pouco mais que o Pro no mesmo período Se ele vendesse igual ao Pro, eles ganharam mais dinheiro Porque é muito mais caro, né? Só para que efeito de comparação Cara, o Pro, ele lançou em 2016 a 400 dólares Hoje, equivalente, até calculei aqui a inflação para a gente fazer certinho Seria equivalente a 525 dólares Então, ainda assim, o Pro, ele é 200 dólares mais caro que o Playstation 4 Pro Calculando ainda a inflação da época, né? Que ainda fica um pouco mais perto, em teoria Hoje, em média, ele sairia por... O Playstation Pro, né? Sairia em média a 4.500, 4.000 reais aí no Brasil Com o cenário de hoje também E, entretanto, ele saiu por 7.000 reais Então, foi um produto bem mais caro aí Então, eles lucraram A princípio, estão ganhando uma grana E devem ganhar mais uma grana ainda Conforme a gente, talvez, tenha uma pequena desvalorização do produto Com o tempo E mais pessoas adquirindo o Pro Então, né? Isso mostra a mensagem de que tipo assim, ó Vale a pena fazer isso aqui Vale a pena a gente lançar coisa cara Né? Eu fico até com receio Dependendo de como for O Playstation 6 base, né? Eles olham, pô, a galera tá comprando o Pro Vamos encarecer mais o nosso Playstation base? Né? Vamos deixar mais caro o negócio, né? Aqui no Brasil foi quanto? 5.000? Agora vai vir por 6.500 Eu não duvido isso acontecer, né? E, do jeito que tá indo o dólar Realmente é possível Um dia o Playstation 6 base Chegar no preço do Pro No lançamento Quando ele chegar, mano Do jeito que os preços estão, né? E os preços O dólar tá, né? Se continuar nesse ritmo É capaz disso Falando no nível Brasil, né? De treta, né? É complicado É complicado nosso país aqui, né? É, aeroporto É o melhor lugar E aí, né? A gente tem essa questão Aí em relação Ao Ao Playstation 5 Pro E as vendas Desse console, né? Que a princípio Estão indo bem, né? Vamos ver como vai ser mais no futuro Se o Sony vai liberar Alguns relatórios de venda, né? Com um período maior E a gente volta aí Pra comentar um pouquinho mais sobre isso Se for assim necessário, tá? Bem, voltando aqui Na questão de single player A Sony fala que o Playstation 5 Vai ter uma mistura de jogos Single player Live service no futuro Então Mesmo após o fracasso gigantesco Do Concord Eles ainda não desistiram De fazer jogos de serviço Eu acho que O Concord ter flopado Ao mesmo tempo O Helldivers deu certo Então ela fica assim Pô, o Helldivers deu certo Isso aqui flopou Vamos tentar mais, né? Vai que, vai que, né? Ele falou que assim, ó É... Foi o próprio Hiroki Totok Que falou também Esse nome vai ser muito engraçado Nossa intenção é desenvolver Um portfólio de títulos ideais Durante o período atual De plano De médio prazo Combinando jogos single players Que são o nosso ponto forte E tem a sua maior Presibilidade de sucesso As nossas EPs comprovadas Com jogos como serviço Que busca potencial de crescimento Assumindo um certo Nível de risco No lançamento É... Um bem em risco, né, Sony? Com esse Concord Aí é realmente um risco Então, assim Eles vão continuar lançando Jogos single players E aí, por exemplo Pô, a gente tem um Jogo single player Exclusivo da Sony por ano A gente poderia ter dois Mas, pô Pra quê, né? Vamos fazer Pegar esses dois joguinhos Pega um E destrincha em Dois, três jogos Como serviço De baixa qualidade Né? Que vão flopar Eu espero Que cada vez mais Os players mostrem Uma mensagem pra Sony De que os jogos Como serviço Não é o forte dela E que ela invista mais Em jogos single player Né? Mas é aquilo, né? Pode dar sucesso Com o Helldivers O Helldivers deu bom Né? Vai depender muito De como ela vai abordar isso Mas se for fazer jogo De tirinho, genérico Primeira pessoa A mesma coisa de sempre Não vai emplacar Vai ser muito difícil, né? O Helldivers emplaca Porque ele tem Uma pegadinha diferente, né? Ele vai num gênero Que Tá meio em ascensão ainda Que é o looter Looter shooter Só que ele não vai Nesse looter mais PVP, né? Ele vai num negócio Mais PVE Criou uma mecânica divertida O próprio jogo É, é Meio zoeiro e tal Então é bacana Mas Dependendo, cara Vai dar errado E hoje O looter shooter Pode dar certo Mas daqui 5 anos Quando ela for lançar Pode ser que já seja Um outro cenário Igual foi com o Concord Então é um cenário Muito complicado O jogo como serviço Porque ele muda constantemente Ele satura E muda rápido, né? Então Basicamente é isso A Sony vai lançar Mais jogos como serviço E ela falou também Um pouquinho Sobre o nosso querido Concord Atualmente Ainda estamos no processo De aprendizado E basicamente Em relação a novas IPs É claro Você não sabe O resultado Até realmente tentar Então pra nós Na nossa reflexão Provavelmente precisamos Ter várias etapas Incluindo testes Com usuários Ou avaliações internas E o time dessas etapas E precisamos antecipá-las Que precisamos antecipá-las E deveríamos ter feito isso Muito antes Além disso Temos uma organização Compartimentada Então ultrapassar os limites Dessas divisões Tanto em termos de desenvolvimento Quanto de vendas Acho que poderia ter sido Muito mais tranquilo Ele está falando que Eles são mais segmentados A comunicação do time De desenvolvimento Com a equipe de marketing E olhando para o futuro Em nossos títulos próprios Em títulos de terceiro Temos muitas janelas diferentes Queremos ser capazes De selecionar a janela Certa e ideal Para que possamos alcançá-las Para que possamos lançá-las Em nossa própria plataforma Sem a canibalização Para maximizar O desempenho E tempo de lançamento de títulos É o que eu tenho a dizer Tá Ele está falando do cara Ele está falando Na janela ideal De lançamento Para que nenhum jogo Se canibalize Ah, aqui tem mais um pouquinho Que ele vai falar Lançamos dois jogos Como serviço esse ano Real Divers 2 Foi um grande sucesso Quanto o Conker Já acabou sendo encerrado Ganhamos muita experiência E aprendemos muito com ambos Planejamos compartilhar As lições aprendidas Nossos estudos Blá, blá, blá Na gestão de títulos Bem com o processo De adicionar Continuamente conteúdo Expandido E blá, blá Queremos construir Um portfólio Single player Ele só esqueceu De um detalhe Beleza O Real Divers O Concord 2 Saíram próximos Um ao outro Só que cara Foi uma distância Discrepante Quando o Concord Saiu O Real Divers Já estava Meio que em queda O Divers Já perdeu Uma parte Dos jogadores O hype dele Normal Diminuiu um pouco Então Real Divers Não tem nada a ver Com o Concord E falar que o jogo Saiu uma janela errada Mano Esse jogo poderia ser O único lançamento De 2024 A galera ia optar Por jogar jogos antigos Jogos de 2023 Do que jogar o Concord Não existe isso O Concord Tem muitos outros problemas Principalmente O seu problema De ser um jogo Estilão Overwatch Ali Que hoje Não encaixa mais É muito difícil A não ser Que você tenha Que você faça Tipo o Marvel Lá Tá querendo fazer Com heróis Que já são bem estabelecidos E olha lá Nem sei se isso pode dar certo Então mano O Concord Esse daí Definitivamente Não é o problema Dele Mas é isso E só por último Eles falaram Sobre a exigência De senha De login No PC E isso não vai mudar A galera reclama Bastante disso Você vai ver Que muitos comentários Negativos Na Steam Dos seus lançamentos Da Sony A maioria É falando também De login Com a Steam Aprendemos Muita maneira De encarar Os problemas relacionados Ao PC por exemplo E as contas da Playstation Que oferecemos Bem na verdade Ao oferecê-las As vezes Isso pode trazer resistência Eles sabem Que dá problema Mas para os jogos De serviço Para manter a ordem Do jogo Para qualquer outra pessoa Aproveitar os jogos Com segurança Precisamos criar um ambiente Propício para isso E claro Aproveitar o jogo Livremente Ter algumas restrições Talvez não seja o certo Chamar de regra Mas pedir aos usuários E jogadores Que sigam essas etiquetas São muito importantes E temos que continuar buscando Tá Jogo como serviço Mas Horizon Tem God of War Pede login Então Não é só jogo Como você vê São todos os jogos Da Sony no PC Entendi porque ele falou isso Mas basicamente Isso aí não vai mudar Então a gente tem Playstation 5 Pro Vendendo um pouco mais Que o Playstation 4 Pro Sendo mais caro Então dando mais dinheiro Consequentemente A gente tem A Sony vai fazer mais jogos Como serviço Em paralelo com o single player Vai focar no single player Mas vai tentar focar Em serviço ainda É complicado E Também a gente tem isso aí Não vai mudar os logins De contas De jogos da Sony Basicamente esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço Um beijo para a próxima E tchau tchau